E em julho de 2012, o SBT resolveu colocar no ar um programa chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. A gente vai comentar esse programa hoje. Vem com nós. Matheus, você se lembra desse programa, O Maior Brasileiro de Todos os Tempos? Eu acho que chegou a hora da gente contestar essa lista, né? O que você acha? Eu acho que chegou a hora. Vamos só contextualizar um pouco o que era isso, né? Se você não lembra, né? Se você não lembra, o Maior Brasileiro de Todos os Tempos é um formato original da BBC inglesa, né? Que era The Greatest Britain of All Time. The Greatest Britain, sei lá. E ele já teve versões em vários países, né? E aí chegou no Brasil. Chegou no Brasil. O programa só iria pro ar caso atingisse um mínimo de um milhão de votos, que era o que a BBC pedia pro Silvio Santos, né? Para legitimizar a lista. O Silvio Santos conseguiu atingir o mínimo que era necessário, colocou o Carlos Nascimento para apresentar e ele mesmo se excluiu da lista a pedido dele, porque o programa era promovido pela assessoria dele. Se eu não me engano, eu acho que não poderia ter funcionários na época do SBT também. O Ratinho não tá na lista. O Ronald Goliath... Ah, mas o Ronald Goliath já era morto. Já, já, já falecido já. Então, assim, é engraçado que não tinha um pessoal do SBT. É verdade, né? Eu acho que vai destacar, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que não poderia ter funcionários do SBT nessa lista. Cara, mas assim, o programa foi uma sensação na época, principalmente no Twitter. Porra, era de ouro do Twitter, né? 2012 era muito foda, assim. E eu lembro que a galera comentava pra caralho esse programa, assim, porque era muito bizarro, né? Era uma eleição dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E vamos destacar que na época tem o meme, que até hoje é usado em qualquer momento da internet, que... Vamos começar a lista comentando sobre isso, assim, né? Que foi a coisa mais comentada, né? Dedé do... Não, o detalhe é Dedé do Vasco. Ele apareceu como Dedé do Vasco, assim, né? Na sextagésima terceira posição, como sextagésimo terceiro maior brasileiro. A movimentação da torcida do Vasco foi surpreendente nesse caso. Foi forte, foi forte. Depois de entrevistar o próprio Dedé para entender isso, ele falou que ele não entendeu porra nenhuma, mas ele ficou muito feliz. Se ele tá na lista. Não, o detalhe é que ele ficou na frente do Ulisses Guimarães, né? Que ficou em sextagésimo quarto, e do Reinaldo Janequini em sextagésimo quinto. Cara, o cara que eu queria destacar aqui, velho... Qual? Na oitagésima primeira posição ficou o Datena. O Datena está na frente do Chico Buarque, na frente do Chacrinha, na frente do Ronaldinho Gaúcho, o oitagésimo segundo, velho. O Datena foi muito bem votado, né? Não, eu gostaria de destacar uma sequência. Uma sequência simplesmente lamentável, que é José Serra, Fernando Collor, o astronauta Marcos Pontes, Luiz Carlos Prestes e Cláudia Leite. Olha a sequência de pessoas de maior das grandes. Cláudia Leite, né? Cara, uma coisa que eu não lembro muito bem se era induzido o voto, se tinha algumas pessoas em quem você já... Na verdade, era assim, você poderia colocar o nome da pessoa, tanto é que assim, você poderia assim mesmo colocar na lista como o maior brasileiro. Entendi. Se eu colocava o nome da pessoa lá, e aí quando você tentava, tipo, sei lá, escrever Silvio Santos, ele recusava, né? Então, assim, tinha, você podia colocar o nome, tanto é que nós temos aqui pessoas como o Lua Blanco na lista. Eu fico impressionado que, tipo, algumas figuras históricas, tipo o Zumbi dos Palmares, tá ligado? Ele ficou na quinta-gésima, terceira posição, atrás, por exemplo, do Rogério Senni, tá ligado? Que tá em quinta-gésimo. Rogério Senni, na posição 50, eu fiquei meio injuriado. Cara, uma coisa que eu acho inacreditável, inacreditável, é a presença de Rodrigo Faro, em trigésimo nono. Porque, assim, o Rodrigo Faro, em trigésimo nono, ele tá na frente da Xuxa, que tá em quadragésimo, na frente do Machado de Assis, que tá em quadragésimo primeiro, e na frente da Ivete Sangalo, que tá em quadragésimo terceiro. Cara, Neymar em vigésimo, justo? Não. Teria que estar melhor colocado? Não, eu tinha que estar mais pra trás. Lembrando que isso foi em 2012, hein? Neymar era pra estar ainda melhor colocado hoje. Ei, que batista externalista com o vigésimo primeiro. Ele ainda não era um vilão brasileiro. Ele ainda não era um vilão brasileiro. Mas vale destacar aqui também que Silas Malafaia está na lista. Mas temos gente importante como o Luiz Gonzaga, Chico Mendes, Frei Galvão aqui também. Acho que vale destacar que naquela época ainda não existia Bolsonaro, né? Com certeza ele estaria entre os 10 primeiros. Cara, vamos falar agora das primeiras posições. Os 12 primeiros, eles se enfrentavam numa espécie de mata-mata, né? Isso foi muito foda. O amor que o brasileiro tem pelo mata-mata é muito grande. Esses 12, eles se enfrentavam no mata-mata, até chegar no quadrangular final, que a final era entre três nomes juntos, né? Posso destacar os confrontos? Eu estou com eles em mãos aqui. Pode, pode, pode. Ó, teve Chico Xavier contra a Irmã Dulce, um duelo religioso, em que Chico Xavier veio a ganhar. Eu achei injusto que colocaram o Lula contra o Senna logo de cara. Lula contra a Senna, pesado. Pesado. Senna ganhou, obviamente. Senna ganhou, é. Tiradentes contra Santos Dumont, em que Santos Dumont veio a ganhar também. Não, em compensação, a Princesa Isabel ganhou do FHC, né? Ainda bem. Ainda bem, né? E teve Oscar Niemeyer contra Getúlio Vargas, com Getúlio ganhando, e um duelo pesadíssimo entre Juscelino Kubitschek e Pelé, em que Pelé perdeu. Porra. Que tristeza. Pelé deveria estar em primeiro, na minha modesta opinião, mas isso é outro assunto, né? E aí teve uma semifinal, Ciro. Uma espécie, na verdade foi uma semifinal, que não foi bem semifinal, né? Mas assim, teve um duelo entre Chico Xavier e Ayrton Senna, com Chico Xavier vencendo. Juscelino Kubitschek contra Santos Dumont, com o Santos Dumont ganhando. Isso foi pesadíssimo, porque aqui, ó, o Santos Dumont ganhou com 50,6% dos votos. Apertado. Apertadíssimo. E Princesa Isabel contra Getúlio Vargas, com o Princesa Isabel ganhando. E aí teve um duelo final. E aí os três vencedores, né, se enfrentaram numa final, que era o Chico Xavier, o Santos Dumont e a Princesa Isabel. E o Chico Xavier ganhou com uma vitória esmagadora de 71,4%. Vamos ver como a força religiosa no Brasil é a... A força espírita, né, no caso. Força espírita. Um beijo pra minha esposa, que é uma grande fã do Chico Xavier, e é uma grande fã também do filme do Chico Xavier, ela sempre assiste. Mas assim, Matheus, quem ficou de fora dessa lista do SBT e merecia entrar? Eu já digo um nome logo de cara aqui, Chorão. Como é que Chorão não estava na lista? Pô, Fausto Funge eu colocaria na lista também. O Faustão não está. O Faustão, gente, o Faustão. O Faustão não entrou na lista. O Gugu está na lista, é justo. Será que foi o boicote do Silvio Santos não colocar o Faustão na lista? Eu não sei, o William Bonner está na lista, né, mas o Faustão não está. Não, é, então, tem outros caras da Globo que estão usando o Hulk, mas o Faustão está por algum motivo. Será que é coisa do Silvio Santos isso? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que tem o dedo do patrão ali. Eu acho que também, uma outra pessoa muito importante que deveria estar na lista, Vanderlei Luxemburgo. Pô, Luxemburgo pra mim tem que ter entre os 10 maiores brasileiros de todos os tempos. No mínimo. Porra, no mínimo. Eu colocaria Camila Cabelo na lista também. Apesar de não ser brasileira, é brasileira. Você achou que eu ia passar um vídeo sem falar da Camila Cabelo? Acho errado, tá. Eu acho que deveria ter também um menino com a panela de pressão na cabeça. Porra, esse sim. E outro também, o Hulk do Morro do Alemão. O Hulk que se pintou de verde e não conseguiu tirar a tinta. Eu colocaria, sabe quem? O vocalista da Companhia do Palódio que virou policial militar. Silvio sabe também de quem eu senti falta? Da menina tomando banho com o Guaraná da Antártica. Aquela imagem é a imagem que representa o Brasil. Sabe de quem eu senti falta também? Dos busólogos. Cadê os busólogos nessa lista? Mas é porque aí é um grupo de pessoas, não é uma pessoa específica. Mas eu colocaria como uma pessoa. Uma pessoa só. Busólogos, é. 15º lugar, busólogos. E o Cassinão? Deveria entrar na lista também, né? Pô, eu não sei se o Cassinão ou o Gilberto Bals por ter proporcionado o momento. Eu não sei, eu fico em dúvida. Algum dos dois, você ia. Eu não sei. Cara, e o Minium Baraberê? Tinha que entrar na lista também. O Craquinho, você acha que deveria entrar na lista? Deveria, com certeza. Mozzini, talvez. Fábio Mozzini tinha que estar na lista, velho. Cara, agora eu fiquei pensando aqui. Você acha que a gente deveria fazer a nossa própria eleição de 100 maiores brasileiros de todos os tempos? Eu acho que a gente deveria fazer e colocar um filtro que não pode ter o Bolsonaro na lista. Não, com certeza não. A gente é Silvio Santos aqui, velho. A gente manipula a parada, tá ligado? Vamos fazer essa lista, então, de 100 maiores brasileiros do Brasil que não, certo? Mas o pessoal vota ou a gente que monta? Não, com o pessoal votando. Olha esses nomes tão legais que a gente citou aqui, que ficaram de fora, por exemplo. É, Fosso Funch ter ficado de fora. Fosso Funch, né? Tá decretado. Vamos fazer essa porra. Em breve. Em breve. A gente separa em 10 partes o vídeo, assim, né? A gente vai falando aos poucos, né? Ou sei lá. Deem ideias aí de como a gente deve fazer esse vídeo. Como a gente pode se virar pra fazer esse vídeo aí. Exato. Se você gostou desse vídeo também, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu comentário dando ideias de como a gente pode fazer esse vídeo dos maiores brasileiros do Brasil que deu certo, né? Ou deixe seu comentário também dizendo o que você achou na lista do SBT. O que você tem a dizer? Se você achou uma merda a lista do SBT. Se você achou a nossa bem melhor, né? Enfim, comente. Deixe seu like. Inscreva-se. Ative a notificação. Ative a notificação. Entre nas nossas redes sociais pessoais aí que estão todas na tela. Nosso Face, nosso Instagram, nosso Twitter. Tudo. Tudo. Entre na nossa lojinha também. www.obrasilquedeucerto.com.br Coincidentemente, eu estou usando uma camiseta da nossa lojinha aqui. Estou usando uma camiseta da nossa lojinha. Ânimo, galera. Tudo vai melhorar depois da Copa 2014. Pô, aqui, mano. Eu vou querer. Vou querer. Vou entrar lá e vou comprar. Então, você pode entrar e fazer a mesma coisa que o Silvio vai fazer aqui. Entrar e comprar essa bela camiseta. A gente tem camiseta. Tem muita camiseta. Tem camiseta preta, camiseta branca. Na verdade, só tem essas duas cores só, né? Mas tudo bem. A gente tem meia. A gente tem pano de prato. E a gente tem canecas. Em breve, novas canecas. Novas camisetas. Novas meias. Novos panos de prato. Tudo novo. E você pode usar o cupom que vai aparecer aí na tela. Né? Use esse cupom aí, porque a gente é legal de dar um desconto aí. Se você não usar, melhor pra gente, porque a gente ganha mais dinheiro. Mas a gente gosta de fazer com que você gaste menos dinheiro. Então, use aí. E, Ciro, eu acho que... De que forma que a gente pode encerrar o vídeo? É... A gente pode encerrar o vídeo com o 63º, o Dedé do Vasco. Só isso. Só isso. E agora vamos almoçar, né? Que estamos com fome. Estamos com fome. Valeu. E agora vamos almoçar.